Opa, show! Nós somos andorinhas que voam e que vêm à procura de amor Às vezes volta cansada, ferida, machucada Mas volta pra casa batendo suas asas com grande dor Igual a andorinha eu parto sonhando, mas foi tudo em vão Voltei sem felicidade, porque na verdade Uma andorinha voando sozinha não faz verão Oi, sol! Segura a paixão! As andorinhas voltaram e eu também voltei Mousa no velho minho que um dia aqui deixei Nós somos andorinhas que voam e que vêm à procura de amor Às vezes volta cansada, ferida, machucada Mas volta pra casa batendo suas asas com grande dor Igual a andorinha eu parto sonhando, mas foi tudo em vão Voltei sem felicidade, porque na verdade Uma andorinha voando sozinha não faz verão Oi, sol! É bem! Lá em casa é assim Voltei ou a gente vimba Voltei ou a gente vimba Todo dia acontece, a noite desce ou amanhece Voltei ou a gente vimba Voltei ou a gente vimba Voltei ou a gente vimba É na sala, é na cozinha, todo dia tem festinha Voltei ou a gente vimba Sempre fui tão controlado Apesar de ocupado, não faltava em compromisso Hoje vivo enrolado, ando tão desanimado Faltando no serviço Eu estou desconfiado Que tomei café coado Preparado com feitiço Ela me dá um abraço Nem me lembro do cansaço Qualquer dia moro disso Voltei ou a gente vimba Voltei ou a gente vimba Todo dia acontece, a noite desce ou amanhece Voltei ou a gente vimba 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 É na sala, é na cozinha, todo dia tem festinha Voltei ou a gente vimba É meu bem Voltei ou a gente vimba Meus amigos estão dizendo que eu vou acabar morrendo de um mal que não tem cura Mas eu tomo cagoava Como ovo de codorna Mocotó e rapadura Baterias carregada Eu sigo minha jornada E desmaio no sofá Quando é de madrugada Minha feiticeira amada Volta pra me carinhar Voltei ou a gente vimba Voltei ou a gente vimba Voltei ou a gente vimba Todo dia acontece, a noite desce ou amanhece Voltei ou a gente vimba 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 É na sala, é na cozinha, todo dia tem festinha Voltei ou a gente vimba Voltei ou a gente vimba Voltei ou a gente vimba É na sala, é na cozinha, todo dia tem festinha, bobeou a gente Quando eu era pequeno eu tinha uma mania de comer fruta fresquinha Vivia pulando a cerca do pomar da minha tia com a filha da vizinha Pra me fazer companhia todo dia parecia ver e na boa era aquela Naquela troca de fruta me dava a sua laranja e eu dava a caju pra ela Eu trepava na laranjeira, ela no pé de goiaba Trepava no pé de um beira, tangerina e macieira e a gente não se cansava Com cuidado e com cautela pra titia não pegar Passava a tarde inteirinha com a filha da vizinha brincando lá no pomar Hoje depois de algum tempo nos encontramos de novo no pomar da minha tia Recordamos com saudade nosso tempo de criança e tudo que a gente fazia Deu vontade de comer outra vez aquela fruta Vejam só como é que é Apesar de perigoso sempre é muito mais gostoso comer a fruta no pé Eu trepava na laranjeira, ela no pé de goiaba Trepava no pé de um beira, tangerina e macieira e a gente não se cansava Com cuidado e com cautela pra titia não pegar Com cuidado e com cautela pra titia não pegar Passava a tarde inteirinha com a filha da vizinha brincando lá no pomar Eu trepava na laranjeira, ela no pé de goiaba Trepava no pé de um beira, tangerina e macieira e a gente não se cansava Com cuidado e com cautela pra titia não pegar Passava a tarde inteirinha com a filha da vizinha brincando lá no pomar Passava a tarde inteirinha com a filha da vizinha brincando lá no pomar Oh garotinha está fazendo muito tempo Que eu não posso mais pintar no seu pedaço Falta de grana está fundindo a minha cuca É muito dura essa vida que eu faço Foi obrigado encostado em a motoca Porque a danada não funciona sem petróleo O seu motor está todo enferrujado Faz muito tempo que eu não troco mais o óleo Enquanto isso garotinha aguenta as pontas Que eu me viro como posso por aqui Quando pintar uma grana na parada Jogo a moto na estrada Qualquer hora eu pinto aí Oh garotinha minha barra está pesada Não é brinquedo dessa vez a coisa é séria De qualquer jeito vou dar um jeito na vida Preciso dar um castigo na miséria Eu arranjei um serviço provisório Um quebra galho, um trampinho, boca quente Pra não dizer que não estou fazendo nada De hoje em diante sou fiscal do presidente Enquanto isso garotinha aguenta as pontas Que eu me viro como posso por aqui Quando pintar uma grana na parada Jogo a moto na estrada Qualquer hora eu pinto aí Quando pintar uma grana na parada Jogo a moto na estrada Qualquer hora eu pinto aí 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 É bem, lá em casa é assim Bobiou, a gente pimba É bem Bobiou, a gente pimba Bobiou, a gente pimba Todo dia acontece A noite é seu amanhã Bobiou, a gente pimba Bobiou, a gente pimba Bobiou, a gente pimba É na sala, é na cozinha Todo dia tem festinha Bobiou, a gente pimba Sempre fui tão controlado Apesar de ocupado Não faltava em compromisso Hoje vivo enrolado Ando tão desanimado Faltando no serviço Eu estou desconfiado Que tomei café coado Preparado com feitiço Ela me dá um abraço Nem me lembro Nem me lembro do cansaço Qualquer dia morro disso Bobiou, a gente pimba Bobiou, a gente pimba Todo dia acontece A noite é seu amanhece Bobiou, a gente pimba Bobiou, a gente pimba Bobiou, a gente pimba É na sala, é na cozinha Todo dia tem festinha Bobiou, a gente pimba É, meu bem Bobiou, a gente pimba Meus amigos estão dizendo Que eu vou acabar morrendo De um mal que não tem cura Mas eu tomo catuava Como ovo de codorna Mofotó e rapadura Baterias carregada Eu sigo minha jornada E desmalho no sofá Quando é de madrugada Minha feiticeira amada Volta pra me carinhar Bobiou, a gente pimba Bobiou, a gente pimba Todo dia acontece A noite é seu amanhece Bobiou, a gente pimba 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 É na sala, é na cozinha Todo dia tem festinha Bobiou, a gente pimba Pimba Ei, meu bem Faz isso comigo não Passar de lá, vai? Por que você não passa lá? Por que você não passa lá? Por que você não passa lá? Você sabe onde me encontra Você tem meu endereço Mas você não passa lá Por que você não passa lá? Por que você não passa lá? Por que você não passa lá? Você sabe onde me encontra Você tem meu endereço Mas você não passa lá Fiz uma cama redonda, coloquei no colchão d'água com luz negras girar Fiz um quarto espelhado pra te ver de todo lado quando você for banhar Fiz até hidromassagem com o solário na passagem do seu corpo docear Videogame, cassete, mas você não compromete, pois você não passa lá Por que você não passa lá? Você sabe onde me encontra, você tem meu endereço, mas você não passa lá Por que você não passa lá? Você sabe onde me encontra, você tem meu endereço, mas você não passa lá Botei som na cabeceira, coloquei na geladeira o seu drink preferido Fuse espuma na banheira, fiz a sauna de primeira, tudo já foi resolvido Na mesinha, dois banquinhos, coloquei bem no cantinho pra gente beber e cá De segunda a segunda, a saudade é tão profunda, mas você não passa lá Por que você não passa lá? Você sabe onde me encontra, você tem meu endereço, mas você não passa lá Por que você não passa lá? Por que você não passa lá? Por que você não passa lá? Você sabe onde me encontra, você tem meu endereço, mas você não passa lá Você sabe onde me encontra, você tem meu endereço, mas você não passa lá Alô Moçada, estou chegando aqui agora, venho vindo lá de fora e não posso demorar Eu sou mineiro, sou caboclo e pertenente, o meu pai era valente, eu também gosto do azar Eu sou filho de um grau de parada dura, que só anda em noite escura, osso duro de roer E agora minha gente abre a ala, vou fazer chuva de bala, meia luz já vai correr Aonde eu chego que só vejo o leão, juro que não há chuva, minha orelha logo esquenta Então eu ponho meu trinta pra estourar e grito todo, vou tomar uma piquinha com pimenta Se por acaso alguém recusar de vermelha, sempre começa a perder, já deu início a brincadeira Daí diante não se vê ninguém em pé, só vê homem e mulher misturado na poeira Aqui não é uma brintinha, aqui cê é berra de brilho Eu sou mineiro, vador, oeste de Minas, nem eu tempo, me dormindo, me chamo, quebra-tupete Um dia desse, surrei trinta camaradas, só na base da pedrada, pontapé e perequete Eu já fiz estrela, troca de lugar, fiz a lua apagar e o sol vira balão Fiz tudo isso, mas se fiei embalançado, pois agora estou trancado nas grades de uma cruzada Oh, moça, esse sabor é perigo de março E se a casa cair, deixa que caia, hoje eu vou amanhecer na gandaia E se a casa cair, deixa que caia, hoje eu vou amanhecer na gandaia Trabalho duro pra dar tudo o que ela quer, mas ela nunca dá valor o que eu faço Carro de luxo, joias caras, dei pra ela, foge de mim quando eu quero um abraço Fazer amor, ela não quer nem saber, já não aguento essa falta de carinho Hoje eu quero uma mulher pra me amar, o surpreso que custar, eu não vou dormir sozinho E se a casa cair, deixa que caia, hoje eu vou amanhecer na gandaia E se a casa cair, deixa que caia, hoje eu vou amanhecer na gandaia E se a casa cair, deixa que caia, hoje eu vou amanhecer na gandaia E se a casa cair, deixa que caia, hoje eu vou amanhecer na gandaia Se lá em casa estou sendo mal amado, sou obrigado a buscar amor lá fora Se a mulher que eu amo, se a mulher que eu amo não me quer Eu vou à noite, tem muitas que me adoram Por uma noite ela vai ficar sozinha, volto pra casa quando amanhecer o dia E no instante que ela me perguntar, a verdade eu vou contar E se a casa cair, deixa que caia, hoje eu vou amanhecer na gandaia E se a casa cair, deixa que caia, hoje eu vou amanhecer na gandaia E se a casa cair, deixa que caia, hoje eu vou amanhecer na gandaia Gostosona sai na rua, sanha, rapaziada Seu rebolado é igual de uma cobra mal matada Ela usa saia curta, ela rasa, ela detona E o povo grita em couro, ela é mesmo um tesouro A danada é gostosona Ela faz pobre beber, faz rico ficar na lona Caiteiro fica maluco e rata a sua sanfona Homem sério de verdade, por ela se apaixona Também estou nesse jogo, eu já amarrei o bobo Por causa da gostosona Música Mulherada lá do bairro morre de ciúme dela Casadas estão unidas para dar um coro nela Eu que sou desimpedido, meu coração tá sem dona Eu quero subir no trono, tô louco pra ser o dono O corpo da gostosona Ela faz pobre beber, faz rico ficar na lona Caiteiro fica maluco e rata a sua sanfona Homem sério de verdade, por ela se apaixona Também estou nesse jogo, eu já amarei o bobo Por causa da gostosona Ela faz pobre beber, faz rico ficar na lona Caiteiro fica maluco e rata a sua sanfona Homem sério de verdade, por ela se apaixona Também estou nesse jogo, eu já amarei o bobo Por causa da gostosona Eu já quebrei por conta dela E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal